Olá Galeruxa, olá Galeration, olha só gente, eu tô aqui na companhia do meu gatinho, esse é o belico, belicoso, o belico, e esse aqui é o meu violão, os dois companheiros aí, eu tenho mais quatro gatos aí, viu? Mas então gente, eu já tenho falado aqui que o nosso canal, ele é basicamente um canal de música, é também que tematizava a espiritualidade, mas agora a gente tem focalizado mais aí a música, né gente? Então galera, é o seguinte, você que chegou agora querendo escutar o nosso trabalho, eu sou André dos Arcanos, sou compositor, compositor, você que quer conhecer o nosso trabalho e não tá conseguindo meio que se localizar muito bem aí no nosso canal, a gente vai falar pra vocês, vai dar uma dica, que são as nossas playlists, tá bom gente? Então entra lá no nosso canal, aqui é o canal do Raposa Colorida, né? E vocês vão poder acessar, quer dizer, conferir o meu trabalho como compositor através das playlists, então aqui a gente tem uma clipes de música do André, álbuns musicais de André dos Arcanos, aqui são envios, né? A nova fase musical, aqui embaixo já entram as playlists, né? De espiritualidade, tá? Fiquem à vontade, se vocês quiserem conhecer também esse lado, né? Mas atualmente a gente tá focalizando mesmo na música, esse tema da espiritualidade, nós separamos já um canal pra isso e eu já falei isso em outro vídeo. Ok gente? Então é isso daí, você que chegou querendo conhecer o trabalho de André dos Arcanos, entra lá nas nossas playlists, dá uma fuçada nas nossas playlists, comente, compartilhe os nossos vídeos, dá uma joinha, deixa o seu like, aquela coisa toda, né? E se inscreva no nosso canal, tá bom gente? Então é isso daí, muito obrigado por me ouvirem até aqui, desculpem eu, né, a introdução longa e espero ver vocês mais vezes aqui no nosso canal. Ok? Um abraço para todos, fui!